Dom Pedro é nosso regente aqui Elite Agrária quer Pedro pra governar Quando a Ordem de Portugal recebeu pra retornar Incerteza ou trono permanência retorno Aristocratas do Brasil estão quase loucos Eles já estão pedindo Dom Pedro no trono Literalmente pressionando Se é pro bem de todos e felicidade da nação querida Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Dia do fico, abri caminho, a independência agora se aproxima Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Se é pro bem de todos e felicidade da nação querida Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Dia do fico, abri caminho, a independência agora se aproxima Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Dom Pedro é nosso regente aqui Elite Agrária quer Pedro pra governar Quando a Ordem de Portugal recebeu pra retornar Incerteza ou trono permanência retorno Incerteza ou trono permanência retorno Aristocratas do Brasil estão quase loucos Eles já estão pedindo Dom Pedro no trono Literalmente pressionando Se é pro bem de todos e felicidade da nação querida Não vai ter despedida Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Dia do fico, abri caminho, a independência agora se aproxima Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Se é pro bem de todos e felicidade da nação querida Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Dia do fico, abri caminho, a independência agora se aproxima Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Fala pessoal, esse é o canal História com Música Eu sou o professor Adriano Vieira E se você gostou dessa paródia Não esquece de se inscrever aqui embaixo E acionar as notificações Deixe também o seu like pra fortalecer E dá um pulinho lá no Instagram do canal Porque tem muito conteúdo bacana Até a próxima